E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, a vaqueirinha beba segue E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, ela comigo e eu mais dela Eu já bati a minha sem o cavalo, tá amarrado, tirei pote fora e luva por enquanto liberado E vagabouca lembrando minha meta, com água adentro, pois ainda tem disputa e afinal é diferente O vaqueiro acaba louco, testado na vaquejada, sou bonita, é um vapor E deixar a vaqueirinha apaixonada e quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, a vaqueirinha beba segue E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, ela comigo e eu mais dela E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, a vaqueirinha beba segue E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela, ela comigo e eu mais dela Eu já bati a minha senha, o cavalo tá amarrado Eu tirei bota e fora e luva, por enquanto igual E vagabundo calibrando minha mente com água dentro Pois ainda tem disputa e afinal é diferente O vaqueiro capa louca, testado na vaquejada Eu sou bom de derrubar, vou E deixar a vaqueirinha, mas já não Quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, é vaqueirinha, beba Segue quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela comigo e eu, mas ela E quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, é vaqueirinha, beba Segue quando termina a disputa, é cana na canela É cana na canela, ela comigo e eu, mas ela Parcero Online, o parceiro Ação Terra É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Segue o lido aí, assista de camarote E quando eu falo em amizade não é de pegar na mão É de botar o boi na face, tentar ser campeão Ele mata a esteja e eu derrubo a boiada Assim é eu e ele, os parceiros da vaquejada Da arquivancada, galera Brasil É show de derrubar boi com os top do Brasil Aqui é meu nordeste, isso aqui é meu sertão Respeita minha gordura de corrida de corão É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Segue o lido aí, assista de camarote É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Segue o lido aí, assista de camarote E quando eu falo em amizade não é de pegar na mão É de botar o boi na face, tentar ser campeão Ele mata a esteja e eu derrubo a boiada Assim é eu e ele, os parceiros da vaquejada Da arquivancada, galera Brasil É show de derrubar boi com os top do Brasil Aqui é meu nordeste, isso aqui é meu sertão Respeita minha gordura de corrida de corão É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Segue o lido aí, assista de camarote É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo É pau na mata, meu lode Amizade em raiz é no estalado de gordo Chegou ao fim da gente, já deu o que tinha que dar Não adianta você me pedir pra voltar Agora eu queimado dos meus sentimentos Me dediquei Fui tudo bom, você, você não deu valor Confiei de tudo pra provar o meu amor Meu Deus, como é que eu pude ter errado? Não entendeu? Se o lance entre a gente não era só ficar Eu quis mostrar que ao meu lado é seu lugar Você foi se envolver com outra pessoa Se arrependeu Caiu a tristeza que o seu amor sou eu Você só quis brincar com os sentimentos meus Mas só que não deu certo Quem ir por outro dessa vez sou eu Chegou ao fim da gente, já deu o que tinha que dar Não adianta você me pedir pra voltar Agora eu queimado dos meus sentimentos Me dediquei Fui tudo bom, você, 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 não deu valor Confiei de tudo pra provar o meu amor Meu Deus, como é que eu pude ter errado? Não entendeu? Se o lance entre a gente não era só ficar Eu quis mostrar que ao meu lado é seu lugar Você foi se envolver com outra pessoa Se arrependeu Caiu a tristeza que o seu amor sou eu Você só quis brincar com os sentimentos meus Mas só que não deu certo Quem ir por outro dessa vez sou eu Fala só pra galera do bar Cício Cané Alisson Lezai Bebetão do Paredão Bebetão do Paredão Solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolebras Esquecer o alto Cada vez pensando mais ou mais Mas de mim não sai multiplicar mas É um bar pra frente e dois pra trás E pega a volta pro seu dedo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Pega a volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pega a volta pro seu dedo Ou então eu bebo, ou então eu bebo Pega a volta pro seu dedo Ou então eu bebo Pega a volta pro seu dedo Em toda vaquejada eu era sempre o campeão A minha alegria era botar o banho no chão Cabocos do sertão não conhecia o amor Até com certo dia o meu destino afrontou Quando me preparava pra sair do jiqui Avistei uma morena igual a ela eu nunca vi Sonhava vaquejada dizendo que deu a paixão E sem intenção alguma ela viu com meu coração Mas logo fiquei sabendo que é filha de fazendeiro Ele nunca entregaria sua filha a um vaqueiro Tá vendo que cê seguia minha profissão E era fazer coelha e botar o boi pro chão Vai vaqueiro Derruba na boiada E a paixão da sua vida E a paixão da sua vida Sempre foi a vaquejada E vai vaqueiro Derruba na boiada E a paixão da sua vida Sempre foi a vaquejada E a paixão da sua vida Em toda vaquejada eu era sempre o campeão A minha alegria era botar o boi no chão Cabocos do sertão não conhecia o amor Até com certo dia o meu destino afrontou Quando me preparava pra sair do jiqui Avistei uma morena igual a ela eu nunca vi Ela apoiava a vaquejada dizendo que deu a paixão Sem intenção alguma ela viscou meu coração Mas logo fiquei sabendo que é filha de fazendeiro Ele nunca entregaria sua filha a um vaqueiro Tá vendo que cê seguia minha profissão E era fazer coelha e botar o boi pro chão Vai vaqueiro Derruba na boiada E a paixão da sua vida E a paixão da sua vida E a paixão da sua vida Sempre foi a vaquejada E vai vaqueiro Derruba na boiada E vai vaqueiro Sempre foi a vaquejada Sempre foi a vaquejada Sempre foi a vaquejada Fui uma vaquejada que é minha profissão Peguei o meu cavalo, regulei meu paredão Convidei a mulher a dançar no estilo paniqueta Para beber uísque, cerveja perigueta E foda sem a batida Vamos pro meu caminhão Que a moda agora é ser vaqueiro Vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação As novinhas ficam loucas com o som do meu paredão Vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação O meu paredão é foda O abojo no meu caminhão Puxa daí o seu dedo E o coro foi desde menino Foi meu pai que me sentou Herança da família que herdei do meu amor Sou o rei da vaquejada Na pista boto pegar Já me deram o apelido de vaqueiro Estourado é o vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação As novinhas ficam loucas com o som do meu paredão Vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação O meu paredão é foda Pro jogo no meu caminhão É o vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação As novinhas ficam loucas com o som do meu paredão Vaqueiro a tentação Vaqueiro a tentação O meu paredão é foda Pro jogo no meu caminhão Sou o Vaqueiro Nolestim, na Lumis Macardô Tiago Mix, Padre Coro e Maldir, Valsão Tamo chão, galera Swing em mão, é apertando Acudei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Mas ficou reto, seu beijo é minha boca Você deu mole, o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Eu chego apaixonado e sai arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Eu chego apaixonado e sai arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mateus Redentes Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Mas ficou reto, seu beijo é minha boca Você deu mole, o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Eu chego apaixonado e sai arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Não tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Eu chego apaixonado e sai arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Amar por dois, só me dá prejuízo Mais uma composição minha E da minha esposa Cristina Tudo começou Naquele estado que você chegou Inflação de segundo meu compro caro Aquele olhar me hipnotizou Ela sorriu pra mim Foi como uma rosa que desabrochou Em um jardim feito um arco-íris cheio de fogo Fiquei paralisado mas meu coração falou Eu quero essa mulher pra mim Não importa o que aconteça se vai ser ruim Eu já passei tanto por isso e sobrevivei Vou arriscar mais uma vez Peguei a sorte e esteja pra mim Ela é o sol que ilumina as manhãs Linda igual a lua, um anjo de luz Agora só de imaginar a minha vida sem ela Eu me sinto totalmente Ela é o sol que ilumina as manhãs Linda igual a lua, um anjo de luz Agora só de imaginar a minha vida sem ela Eu me sinto totalmente sem luz Tudo começou Naquele instante que você chegou Em fração de segundo meu mundo parou Aquele olhar me hipnotizou Ela sorriu pra mim Foi como uma rosa que desabrochou Em um jardim feito um arco-íris cheio de cor Fiquei paralisado mas meu coração falou Eu quero essa mulher pra mim Não importa o que aconteça se vai ser ruim Eu já passei tanto por isso e sobrevivei Vou arriscar mais uma vez Pra que a sorte esteja pra mim Ela é o sol que ilumina as manhãs Linda igual a lua, um anjo de luz Agora só de imaginar a minha vida sem ela Eu me sinto totalmente Ela é o sol que ilumina as manhãs Linda igual a lua, um anjo de luz Agora só de imaginar a minha vida sem ela Eu me sinto totalmente sem luz D.S.L. Eletrônica, meu parceiro Elias L.K.K. e Swing Bom Mais um homem Alô, J.O.V. Percebi que eu não cheguei na melhor hora pra você Saber, te deixei É só pra te lembrar Eu agradeço ao destino, sou bobo menino outra vez Sonhando em amar e fazer feliz Quem agora me vê Olhe pra mim Que vê em meu olho que estou dizendo Eu não vou desistir Te agradeço de alegria em te ver Sorrir Assim, assim Puxa, eu dino acordeão Alô, zão pra duvalzinho acordeão Desse namorado Alô, zão pra meu amigo Pifa Alô, zão pra galera do trio Chante Bônus Percebi que eu não cheguei na melhor hora pra você E deixei Se você soubesse que eu não vou embora até você Saber Saber Que eu te quero aqui comigo Tudo mudou Cada coisa na vida Sorriu mais bonita Desde que você chegou Cada casal na rua Vezia ou lua Me lembra o que eu estou E só pra te lembrar Eu agradeço ao destino Sou bobo Menino, já vem Sonhar em amar e fazer feliz Quem agora me vê Olhe pra mim Que vê em meu olho O vídeo dizendo Eu não vou desistir Te agradeço de alegria em te ver Sorrir Assim Assim Para meu parceiro Matheus Júnior Matheus C.D. Música 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 E quando você chega perto Minha cabeça vira Sua voz é uma poesia Que me canta a cada dia mais A cada dia eu me apaixono mais Mas bem será impossível É um amor desgovernado Fico louco, sem juízo O coração tá apertado Sentimento louco Que eu sinto por você Eu te falo de coração Você só tem que acreditar Que tudo que precisa é de uma chance Te amo, pode acreditar Meu sonho é te conquistar E pensa direito Do que vai responder E lembra que eu te amei pra valer Se falar sim Não vai se arrepender No meu coração Só existe você E aí E aí E aí E aí Puxa eu de l'acordeão E quando você chega perto Minha cabeça pira Sua voz é uma poesia Sua voz é uma poesia Que me canta a cada dia mais A cada dia eu me apaixono mais Mas bem será impossível É um amor desgovernado Fico louco Sem juízo O coração tá apertado Sentimento louco Que eu sinto por você Eu te falo de coração Você só tem que acreditar E tudo que precisa é de uma chance Que amor pode acreditar Meu sonho é te conquistar E pensa direito Do que vai responder E lembra que eu te amei pra valer Se falar sim Não vai se arrepender No meu coração Só existe você Iê, 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 iê O ral se curteira Está sem areia Cavalo sem cela Sou eu sem você Saqueiro sem bota Bota sem espora Aqui bancada vazia Sonho sem você Se eu tô levando zero Não é porque eu quero É que ela foi embora E me botou na faixa Do que adianta eu ganhar Se em seu coração Já perdi o primeiro lugar Paquera apaixonado Sofre Não é o gol que tá dura É o meu coração Que tá mole, mole, mole Paquera apaixonado Sofre Não é o gol que tá dura É o meu coração Que tá mole, mole, mole Do que adianta eu ganhar Se em seu coração Já perdi o primeiro lugar Se eu tô levando zero Não é porque eu quero Não é porque eu quero É que ela foi embora E me botou na faixa Do que adianta eu ganhar Se em seu coração Já perdi o primeiro lugar Paquera apaixonado Sofre Não é o gol que tá dura É o meu coração Que tá mole, mole, mole Aquela apaixonado Sofre Não é o gol que tá dura É o meu coração Que tá mole, mole, mole Do que adianta eu ganhar Se em seu coração Já perdi o primeiro lugar Não é porque adianta eu ganhar Não é porque adianta eu ganhar Não é porque adianta eu ganhar Obrigado.